Quando começar assim mesmo, eu te aviso, peraí. Deixa eu ver... Ele tá rodando. Começou? Começou, começou. Começou? A gente vai esperar a galera ligar? Ah, dá pra dar um 5.000, né? Dá pra dar um 5.000. Aham. Opa. Aqui eu não tô conseguindo ver a galera que tá entrando porque não aparece pra mim, mas eu queria ligar o notebook pra ver. É, você consegue, se você entrar aí no ferradura virtual noturno A, vai ver a transmissão. Aqui, olha eu aqui. Vê quantas pessoas tem. Duas. Eu e mais uma. Oh galera, vamos entrar aí, Fih. Vamos, você. Se quiser abaixar o volume... Tá boa a qualidade, né? Tá. Melhor do que de ontem. Melhor do que de ontem. Agora tá top. Vou parar de ver o link aí, senão vai usar internet. Aí não tem dúvidas. Cadê a galera? Começou a aula. Manda, manda aí na ferradura. Manda no Facebook. Vai mandar no... É, porque não tem alunos naquele grupo. Se você mandou arquivos... Ah, então você mandou no grupo errado. Mandei, mandei no grupo errado. E eles te colocaram e não me colocaram. Ah, é que eu não sou, né? Eu não dou aula lá, né? Aquela, né? Aquela, né? Botei a mão aqui. Turma. Ai, tá com o link. Ó gente, a qualidade melhorou quase que 100%. Tá ótimo agora. Apareceu aqui pra mim, ó. Quantas pessoas tão vendo. Começou a live. Tem uma galera que não dá foto que tá no aguarde aqui. Apareceu aí quantas pessoas tem? Duas. Duas? Duas. Ô galera, vocês tem que entrar na live, velho. Cabeça. Cês tão achando o quê? Aqui é pontualidade. Duas. Tô esperando. Três. Três. Eu acho que são os três que leram minha mensagem. Três. Ai, ai, ai. Galera, o Matheus aqui só esperando vocês. Esperando alunos. O professor vai esperar os seus alunos. E aí? Formou? E bateria? Tem, né? Mais ou menos. É... Mais ou menos. Mas o Eli vai conectar pra nós, né? A bateria do celular. É? Ele vai fazer esse trem pra nós agora. Então... Quatro. Ó, tá subindo, hein? Duas e tens. Uh... Ai, o compão de é aqui, né? Peraí, galera. Vamos resolver tudo. Peraí, vamos ver como que a gente vai fazer, né? Não, não vai dar Bom, acho que dá pra gravar Dá um pouco pra carregar Não vai rolar Tem cinco? Tem quatro Acho que lá no cursinho tem Quatro Quatro pessoas Quatro alunos que eles sabem É, sem É, pra ver depois Irmão E se fizer assim Ligar Ligar no notebook E aí do notebook liga Que vai aumentar O cabo do notebook ele é É, eu não sei se segura Não 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 sei se segura Seis pessoas, ó Seis Vai, vamos lá Boa noite, pessoal A gente vai começar a aula E como eu falei no grupo lá Vai ser só exercício hoje Igual a aula passada Vamos tentar terminar aquela lista Que eu passei pra vocês Tá? E aí eu passei os exercícios aí A gente vai fazer o Quatro O cinco O doze O catorze O dezenove O vinte e seis Eu vou começar pelo catorze Que ele é o mais simples Não, pelo doze Que ele é o mais simples Pra gente relembrar Começar a aula relembrando os conceitos Então vamos lá Deixa eu pegar aí Peguem esses exercícios Que vocês já acompanham Que eu vou pegar aqui também É Eu tô na página Quinze Lá da nossa postila E é o doze Não é o catorze Se eu tiver errado É o doze E aí tem esse desenho aí Doze E aí tem esse desenho aí Do nosso diagrama Bem em cima E a gente tem o A O B E o C E aí Dá pintadinha Essa parte aqui Certo? E aí ele pergunta O que isso aqui representa? O que isso aí representa? Bom Se a gente estivesse falando Só nessa partezinha aqui Dessa daqui Disso aqui Seria o quê? Seria a interseção Entre o A E o B Certo? Só que aí Essa parte tá fora E aí só sobra isso aqui Então o que que tira daqui? Tá? O que que tira? Se fosse só isso Seria a interseção Só que ele tá tirando Alguma coisa O que que tá tirando? Não é o A Porque o A faz parte Não é o B Porque o B também faz parte Mas tá tirando o C O que tinha de C aqui dentro Ele tá saindo fora Ó Perceba A interseção dos dois A interseção de A e B Tem alguns elementos do C Que é essa partezinha aqui Ó Que a gente não tá interessado A gente tá interessado Nessa parte amarela aqui Ó A gente quer isso Então a interseção do A e do B Tem uma partezinha do C E tem a parte amarela E eu quero tirar essa parte do C aqui Eu quero só a parte amarela Então o que que é isso aí? Então eu falei Tem a interseção do A e do B Então tem a interseção do A e do B E aí a interseção Da interseção Eu tiro o C Então é da interseção inteira Eu tiro o meu C Ó A interseção É o branco Aqui ó É isso daqui A interseção é isso A interseção é isso Tem um pouco do C e tem essa partezinha Eu quero só a de cima Então eu tiro o que é do C Só que primeiro então eu terminei O que é a interseção É a parte branca Depois eu tirei o que era o C Eu tirei isso daqui Por isso que eu coloco esse parênteses aqui ó Pra determinar Que primeiro eu tô falando da interseção E aí da interseção inteira Isso aqui é a minha parte branca Isso aqui é a parte branca Então A interseção B E isso aqui é a parte vermelha ali que eu tirei Menos C Menos C Corrida Menos C Então ó A parte branca é isso aqui A parte vermelha é esse pedacinho aqui Tá A parte vermelha aqui na verdade o C é tudo E aí vocês lembram Quando eu tiro daqui Aqui eu tiro só o que tem lá Tá Eu não tô tirando isso e isso Eu tô tirando só o que tem no meu conjunto Do primeiro conjunto Então eu tinha isso aqui A interseção Que é a parte branca E aí eu tirei o C E sobrou só a parte amarela Então a gente pode determinar que a resposta é essa daqui Certo E a alternativa aí então É a alternativa C Certo Se tiver alguma dúvida pergunta aí E coloca Não entendi o exercício 12 Que aí eu volto Tá E aí agora a gente vai E o 14 E o 14 é a historinha Tem uma historinha aí E aí a gente vai pra ela Então o exercício 14 O exercício 14 é assim De um total de 800 rapazes Então eu tenho 800 rapazes 500 jogam futebol Não 500 gostam de futebol Então ó É um total de 800 rapazes Todo meu grupo Meu universo São esses 800 rapazes O universo são 800 rapazes Eu tenho 800 rapazes De 800 500 gostam de futebol Então 500 Gostam de futebol Beleza 200 Gostam de cinema E 130 gostam dos dois 130 Futebol E cinema Quantos não gostam De nenhum Não Não gostam Nem de futebol Nem de cinema Então o exercício Tá falando aí Que eu tenho um universo Com 800 pessoas 800 rapazes 500 deles Gostam de futebol 200 gostam de cinema 130 de futebol e cinema Então o que a gente já sabe Que a gente vai ter só duas bolinhas Uma bolinha pro futebol E uma bolinha pro cinema Então desenha as bolinhas Futebol E aí ele pergunta Quantos não gostam de nenhum Quantos que não gostam de nenhum Então ele já está avisando você Que vai sobrar gente No grupo de gente que gosta de futebol De cinema Ou dos dois Vai sobrar uma galera E essa galera não gosta de nada De nada Então vamos fazer isso aqui A gente vai ter que descobrir Quem está dentro das bolinhas E aí o que faltar Para dar 800 É quem não gosta de nada Porque ou você gosta de cinema Ou você gosta de futebol Ou você gosta de futebol e cinema Ou de cinema Ou você não gosta de nada Então quando a gente completar As nossas bolinhas Quem sobrar Quem faltar para 800 É a nossa resposta É quem não gosta de nada E aí como que faz? Lembrava que eu falei Sempre comece pelo final Sempre comece pelo final Como assim pelo final? Pela coisa que mais tem interseções O que mais tem interseção aqui? Futebol e cinema É uma interseção Nesse caso aqui Se a gente tivesse Um exercício no mesmo estilo A gente teria que começar Pelo meio aqui Então quem gosta de A V C No meio Que aí do meio A gente consegue ir para fora Certo? Então aqui Como só tem duas A gente vai nesse meio aqui O que que é o meio aqui? É quem gosta de futebol E de cinema São 130 pessoas A gente pode colocar aqui? Pode Tranquilo 130 pessoas gostam de futebol E de cinema Elas estão aqui dentro Aqui 130 Diferente de começar A ver o 500 futebol E colocar 500 aqui Não pode Por quê? Porque esse 130 Mais esse que está fora Faz parte Somando Vai virar o nosso 500 Ok? Como assim? 130 pessoas gostam de futebol e cinema 200 gostam de cinema Eu já coloquei aqui Que 130 gostam de cinema Então falta uma galera aqui Quem que falta? Eu estou dizendo que 200 É a minha bolinha inteira Certo? 200 é a bolinha inteira Já foi 130 Falta quanto? Aqui vai faltar 200 menos 130 Que dá 70 E aí se você conferir Você vai ver aqui 130 gostam de futebol e cinema Tá certo? E 200 gostam de cinema 130 mais 70 200 Então a bolinha do cinema Está com 200 pessoas Então tá certo Tá? E o futebol? A gente completa do mesmo jeito Que a gente fez o cinema 500 pessoas gostam de futebol Já foram 130 Quantas faltam para 500? Essa bolinha inteira Tem que ter 500 Já foi 130 Falta 370 pessoas Se você fizer 500 menos 130 Vai dar 370 Vai dar 370 Certo? Então 370 pessoas Mais 130 Dá 500 pessoas Essas 500 pessoas Gostam de futebol Certo? A bolinha do futebol Tem 500 pessoas Certíssimo Beleza? Então Essa galera aqui 370 130 E 70 É a galera Que gosta de alguma coisa De futebol Dos dois Ou só de cinema Só que isso não dá 800 Se você somar aqui Aqui vai dar 500 Mais 70 Dá 570 Não dá os 800 rapazes Nosso universo É de 800 rapazes E só foram 570 Então tá faltando uma galera aí Quem que tá faltando? Nosso resto O que tá faltando pra 800 É quem não gosta de nada Então vamos calcular São as 800 pessoas O total Os 800 rapazes Menos 370 com 130 É o futebol É 500 Só o cinema é 70 Então menos 570 Vamos lá O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Eu peguei 570 Que é o total de gente Que gosta de alguma coisa E tô tirando de 800 Que é o total de pessoas Do grupo inteiro O universo é 800 pessoas Tá? E aí eu vou calcular isso aqui Então vamos que eu calculo Normal 0 menos 0 vai dar 0 0 aqui Eu empresto do 8 Vai virar 7 E esse 0 aqui vira 10 10 menos 7 dá 3 7 menos 5 dá 2 230 pessoas O que que são essas 230 pessoas? São 230 pessoas Que não gostam nem de futebol Nem de cinema Nem dos dois Então 230 É a nossa resposta Ele pergunta Quantos rapazes Não gostam de nada? Ok? 230 Certo? Então de novo Alguma dúvida sobre esse exercício? Se pergunta na live aí Estou no Lúvio no 14 Não entendi Tal coisa que você fez Eu volto Tá? Porque tem um Um delayzinho Entre a sua pergunta E a live aqui Então não fica um tempo exato Então qualquer coisa Pergunte Próximo exercício Já que a gente já viu Esses dois aí A gente pode ver O exercício 4 Que ele é um pouquinho Mais difícil Mas ele é mais legal 4 Vamos para o 4 Voltando Se surgiu alguma dúvida Você consegue Meus comentários aí? Consegue? Ah, então tá Vamos dar um salve 4 Vamos lá Esse 4 é um pouquinho difícil Então preste atenção Tá? 4 Verificou-se que 120 alunos Em um colégio Verificou-se que 120 alunos Não tem pai professor 130 alunos Não tem mãe professor E 5 Tem pai E mãe professores Tá bom? Qual o número De alunos Do colégio Sabendo que 55 alunos Possuem pelo menos Um dos pais professor E que não existem Alunos irmãos Tá? Então nesse exercício Esse ele está falando Que não tem aluno irmão Então só tem um monte De filho único Nesse colégio Tá? E ele está assumindo Que todo aluno Tem um pai e uma mãe Ok? Então a gente está trabalhando aí Com os alunos Que tem pai e mãe Alguns pais São professores Alguns não são Algumas mães São professoras Outras não são Alguns alunos Tem pai e mãe Professoras ao mesmo tempo Tem um pai e uma mãe Que é professor Tranquilo Tá? E ele dá todas essas informações Então primeira coisa Organize as informações Vamos lá Verificou-se que 120 alunos Não tem pai e professor Então 120 Não Pai Professor Dá pra ver daí? Mano, razoável Tá Mas Quando não der pra ver Você fala Não vai muito mais pra mim Não vai muito mais não Tá 130 Não tem mãe e professora Então 130 Não tem mãe e professora 5 tem o pai e o homem e o professor Então tem 5 alunos aí Que o pai e a mãe são professores Pai e mãe Professores E aí ele quer saber E aí ele quer saber o número de alunos Sabendo que 55 possui pelo menos um dos pais professor Então 55 Tem um pai E aí ele quer saber o número de alunos O que a gente pode ver nesse exercício aqui de cara 55 tem pelo menos exercício falo Pelo menos um professor Ou o pai e o pai ou a mãe Tá Pelo menos Se é pelo menos Então os que tem pai e mãe e professor também Conta Tá Se eu tiver pai e mãe e professor Eu tenho pelo menos um deles professor Ok Então aqui ó Nesse 55 5 São esses daqui ó Esse grupo aqui Tá Então eu posso garantir já Com essas duas informações Que 50 Tem só um professor Um Aqui na verdade é pelo menos Né Aqui é pelo menos Em cima é pelo menos E embaixo vai ser garantido Aqui é pelo menos Pai e mãe e professor 55 tem pelo menos Pai e mãe e professor Pelo menos um Tá Se eu tenho pelo menos um Desculpa Se eu tenho dois Eu tenho pelo menos um Então eu posso garantir que 5 Desses 55 aqui Tem Pai E mãe e professor Ao mesmo tempo O que que isso significa? Significa que os 50 que sobrarem Tem só Um Porque eu tô falando que pelo menos 55 Tem um pai ou mãe e professor Pelo menos Se 5 eu já tenho garantido Se 5 eu já tenho garantido Que tem pai e mãe Os outros 50 que sobram Eu posso garantir também Que só tem um deles professor Então 50 tem um só Então 50 tem um pai ou mãe e professor Tá Beleza Então Em rosa aqui Eu vou escrever as informações Que o próprio enunciado deu Em amarelo Com as informações que a gente conseguiu Beleza 120 Não tem pai e professor 130 Não tem mãe e professor Com o que que a gente tá trabalhando aqui nesse caso? Como que esse conjunto funciona? A gente tem 4 situações O pai pode ser professor O pai pode não ser professor A mãe pode ser professora A mãe pode não ser professora Então a gente tem 4 coisas aí pra lidar É diferente disso aqui Apareceu um aqui com a Letícia Campos Tá dizendo que não tá dando pra enxergar muito bem? Resolução Não tá dando pra enxergar? Isso É, aqui a configuração de vídeo tá 1080p Pessoal, geral aí Que tá assistindo Tá tendo dificuldade de enxergar o conteúdo Aumenta a qualidade Tá 1080p Não, eles Ah, sim Uma coisa também é que pode acontecer De Aí no No YouTube No aplicativo de vocês Tá, sei lá 144p Né 280 Aí vê se consegue aumentar Aumentar Ou pra 400 Ou pra 720 E aí vai dar pra ver melhor E aí E aí vai dar pra ver melhor Se foi isso que tá acontecendo Caso persista Vocês falam Que a gente dá um jeito Tá Então tá Retomando A gente tá com 4 coisas diferentes aqui Pode ser Pai professor Ou o pai pode não ser professor A mãe pode ser professora E a mãe pode não ser professora Então ao invés de fazer bolinha Agora Aqui ali a gente fez 3 bolinhas Aqui a gente fez 2 Ao invés de fazer bolinha A gente vai fazer uma tabela Tá Então monte a tabela Tá É Vou fazer aqui Vai que se derrubra Monte a tabela Como que eu vou montar essa tabela Então eu coloco aqui Mãe Eu coloco pai E aí aqui em cima Eu vou colocar assim Professor E não professor Tá E daí Daí que eu monto a tabela E aí vamos ver se fica claro isso Em cada quadradinho que aparece Cada retângulo que aparece aí A gente vai ter Aqui A gente tem quem aqui? Mãe Que é professor Aqui A gente tem um pai Que é professor Professor é toda essa coluna Aqui Pai É toda essa linha aqui Então a gente precisa disso Aqui é pai Que é professor Aqui é pai Que não é professor Aqui é mãe Que não é professor Mãe Não professor Então as mães não professoras Vão ficar aqui Os pais não professoras Vão ficar aqui Beleza Como que a gente vai colocar aí? Primeiro a gente começa com as coisas Que a gente já sabe Que são verdade O que a gente já sabe? A gente já sabe Que cinco alunos Tem pai E mãe Professor Então eu posso colocar Que eu tenho garantido Que existem Cinco pais Que são professores E eu tenho garantido Que tem cinco mães Que são professores Professor Por que você está querendo Achar o número de pai E o número de mãe? Porque se eu achar O número de pai Eu automaticamente Tenho o número de filhos Eu tenho o número de alunos Se eu achar o número de mães Eu também tenho a mesma coisa Certo? Um pai e uma mãe Vão ter um filho Basicamente isso Então o professor pai A gente tem garantido Que existem cinco Então coloque Cinco E tem cinco mães Que são professoras Que é garantido Então coloque Cinco Certo? Beleza O que mais que a gente sabe A gente sabe Que tem cento e vinte Que não são Cento e vinte pais Que não são professores Cento e vinte pais Que não são professores A gente coloca aqui Pai Nessa linha Que não é professor Existem cento e vinte Então coloque Cento e vinte Certo? Cento e vinte pais Não são professores Cinco pais São professores É garantido Por causa dessa informação Tá? O que mais? Cento e trinta Mães Não são professores Então coloque Cento e trinta No retângulo De mães Que não são professoras Mães Não professora São cento e trinta Beleza E daí? E aí Essas informações aqui É que vão matar o exercício Tá? Como que elas vão matar o exercício? Eu tenho cinquenta Que tem pelo menos Um pai Ou uma mãe Professor O que isso significa? Significa que Cinco aqui já foram Tá? Cinquenta Alunos Tem pelo menos Ou pai Ou a mãe Professor Como que eu coloco isso aqui? Essa é a chave do exercício Como que eu escrevo Essa informação? Cinquenta Tem um pai Ou mãe Professor Como que eu coloco isso? Como que eu escrevo isso? Vamos lá Eu tenho cinquenta Tem pelo menos Um pai Ou uma mãe Professor Tá? Então, por exemplo Eu posso ter Trinta alunos Que tem um pai Professor Esquece os cinco Tá? Esquece isso aqui Eu estou trabalhando Só com isso aqui Cinquenta Tem um pai Ou uma mãe Professor Eu posso ter isso aqui Então, essa situação Trinta alunos Vão ter um pai Professor Se trinta Tiver um pai Professor Pra eu completar Os cinquenta Da minha informação Eu preciso de Quantas mães Professoras? Já foram trinta Eu disse Que é cinquenta Então, faltam vinte Vinte Mães Professoras Certo? Se eu tivesse Um pai Professor Eu teria Quarenta e nove Mães Professoras E cabe aqui Dentro dessa informação Porque eu tenho Cinquenta Que tem o pai Ou a mãe Professora Certo? Então, cinquenta Se tem o pai A mãe Professora Significa que o tanto De mães Mais o tanto De pais Professores Vai dar cinquenta Considerando Que eu já falei Desses cinco Então, eu esqueço eles Eu estou trabalhando Agora só Com cinquenta O que isso significa? Significa que O número de pai Mais O número de mães É igual a cinquenta Então, essa informação Amarela aqui Que eu pedi Significa que o pai Pai Mais Mãe É igual a cinquenta Tá bom? E daí? Significa que Eu tenho o número de mães Aqui de um lado Número de mães Do mesmo lado E cinquenta Do outro lado Imagina que isso aqui É uma balança Eu estou falando Pai Mãe Pai mais mãe É igual A cinquenta É igual a cinquenta Então, se eu tirar o número de mães Desse lado Eu posso tirar o número de mães Desse Que funciona Do mesmo jeito Certo? Eu tiro o número de mães Daqui E tiro daqui Também É o famoso Passar para o outro lado Com sinal trocado Pensa numa balança Eu tenho uma balança Com oito quilos de um lado E oito quilos do outro Ela está equilibrada É o que está escrito aqui Pai e mãe É cinquenta É igual a cinquenta É isso que está falando Se eu tiver uma balança Com oito quilos aqui E oito quilos aqui Eu posso Eu posso Tirar um quilo daqui E tirar um quilo daqui Ela vai continuar Equilibrada E é isso que eu vou fazer aqui Então Tá? Eu vou tirar as mães Desse lado E vou tirar as mães Desse lado Então, o que vai acontecer? Se eu tirar as mães daqui Elas vão subir Tá? Menos Mães E aqui eu vou tirar A mãe também Se eu tirar a quantidade De mães daqui Sobe Certo? Tenho tantas mães Tirei um tanto de mães E acabou Desse lado acabou Do outro lado Ficou cinquenta Menos a quantidade de mães Então, como que ficou Nossa equação? Ela vai ficar Pai É igual As mães sumiram Por isso que ela não está mais aqui Cinquenta Menos mãe Certo? Essa aqui é a nossa Isso aqui determina E está certo Olha aqui Trinta pais professores Vinte mães professoras Os dois somam cinquenta Se eu pegar A quantidade de pais É igual a cinquenta Menos a quantidade de mães Certo? Cinquenta Menos vinte Dá trinta Tá? Se eu quiser ter tirado O número de pais Ao invés de mães Vai dar a mesma Porque eu vou ficar com Mãe É igual a cinquenta Menos pai Então A quantidade de mães Vai ser igual a cinquenta Menos trinta Que dá vinte Que vai dar a mesma coisa Então vai continuar certo Beleza Então eu posso dizer que Eu tenho a quantidade de pais E a quantidade de mães Dita desse jeito aqui Tá? Então eu vou escrever Isso na nossa tabela Como que eu vou escrever? Pra ficar mais curtinho Eu vou chamar pai de P Cinquenta É cinquenta E mãe De M Ok? Então vamos jogar Na nossa tabela O que for pai Ao invés de escrever P Eu vou escrever cinquenta Menos M O que for mãe É mãe Então eu escrevo M Tá? Então a nossa informação Aqui é o que? Cinquenta Tem Pai Ou mãe Professores Então eu vou escrever isso Na nossa tabela Eu vou ter Aqui ó Nas mães Eu tenho Quantas mães são professoras? As cinco Que a gente já tinha colocado Mais As que faltam M Certo? E quantos pais São professores? Os cinco Que a gente já tinha colocado Mais Aí vem O que é pais? É o P São os pais que faltam Os pais dessa informação Aqui ó P P P P Mais a mãe É igual a cinquenta Ok? É essa informação Que eu estou jogando Na tabela agora Mãe Eu já joguei lá É M E pai? O que é pai? Pai é P Só que aí Eu escrevi como Cinquenta menos M Por que Que eu estou escrevendo Como cinquenta menos M? Porque se eu colocar O P Lá na nossa tabela Eu vou ficar com outra letra Que eu não sei O valor dela Então se eu ficar Com todo mundo Com função de M A gente fala que ela está em função Porque o P Depende do valor de M Então se eu deixar Todo mundo no valor de M Eu vou trabalhar Só com uma letrinha desconhecida E é muito mais fácil Trabalhar só com uma coisa desconhecida Do que com duas Então eu vou jogar lá Que o P É igual a cinquenta menos M Então coloque Os pais Cinco já foram A gente tem certeza Mais Cinquenta Menos M Cinco mais Cinquenta Menos M Então o que está escrito Na nossa tabela Cento e trinta Mães não são professoras Isso está no enunciado Cento e vinte Pais não são professores Está no enunciado Cinco alunos Tem o pai E a mãe Professores Então eu tenho cinco alunos lá Que eles tem pai e mãe Que são professores É certeza isso Então você coloca Cinco Cinco mães são professores Eu tenho certeza Cinco pais são professores Eu tenho certeza Beleza Que mais Que é de professor Aquele cinquenta Que a gente calculou agora O cinquenta é formado Pelas mães E pelos pais Os dois somados Dá cinquenta E veja bem Esquece o cinco Se você somar Se você somar M mais cinquenta Menos M M mais P No caso O M vai se cancelar E vai virar cinquenta Por isso que deu certo M mais P Dá cinquenta M mais cinquenta Menos M O M vai cancelar E você vai ter cinquenta Tá bom Se tiver tudo certo Até aí A gente pode continuar Daí O que eu faço Bom Lembra no começo do exercício Que eu falei Que quando um exercício é assim Ele está assumindo que Todo aluno Tem um pai E uma mãe Todo aluno Só tem um pai E só uma mãe Então o que isso significa? Significa que se eu tiver Dois alunos Eu vou ter dois pais E duas mães Se eu tiver Cem alunos Eu vou ter Cem pais E cem mães Então sempre o número de pais É igual ao número de mães Então escreva isso Vamos colocar então Que isso aqui Esse aqui é o total de mães Por quê? Porque ou a mãe é professora Ou a mãe não é professora Então o total de mães É isso daqui Os pais O total É essa linha Ou o pai é professor Ou o pai não é professor Então essa linha É igual a essa daqui Então escreva isso M é igual a P M é o quê? 5 M não M total Total de mães M e P A gente usou Nas linhas M total É igual ao número de pais Total Ok? Então escreva isso Mães totais 5 mais M Mais 130 5 mais M Mais 130 É igual a Pais 5 mais 50 menos M Mais 120 Então 5 Mais 50 menos M Mais 120 Número de mães Total É essa linha Número de pais Total A linha de baixo A linha de cima Está aqui Ela é igual A linha de baixo Essa daqui E agora? Soma todo mundo O que a gente quer descobrir? M Tá? Esse Mzinho aqui É esse M aqui Não é o total de mães Tá? Total de mães É todo mundo aqui Então vamos descobrir esse M Como que a gente faz? Se a gente quer descobrir o M A gente tem que chegar Numa coisa escrita assim M Igual Um número Então o que a gente faz? Igual aqui A gente deixou o número De pais Sozinho Em função do M Então a gente vai fazer A mesma coisa A gente tirou mãe Por quê? Porque não interessava Deixar as mães desse lado Não interessava Deixar do outro Então o que for Interessante pra gente A gente deixa de um lado Que é o M E os números A gente vai deixar do outro Sempre equilibrando Nossa balança Então vamos lá Desse lado aqui O que a gente pode fazer? Primeira coisa Junta quem você consegue juntar? M Eu não consigo juntar com ninguém Porque M é uma coisa Que eu não conheço Então M Continua igual Agora 5 Eu consigo somar com 130 Então eu somo Vai ficar 5 mais 130 135 E do outro lado Faz a mesma coisa 50 Mais 50 menos M Mais 120 Quem que eu consigo juntar? Esse parênteses aqui Ele está com um mais na frente Então eu posso simplesmente sumir com ele Então vai ficar 5 Mais 50 Menos M Sem problema nenhum Então eu consigo somar os números E a letra vai ficar sozinha de novo Então 5 Mais 50 Dá 55 Mais 120 175 Menos M E agora vem De novo A história da letrinha Eu tenho M Eu tenho M Mais 135 Do outro lado Eu tenho 175 Menos M É uma balança Ela está equilibrada Eu estou dizendo Isso É igual a isso Então significa que Se eu tirar alguma coisa desse lado Eu tenho que tirar alguma coisa desse lado A mesma coisa Se eu colocar alguma coisa desse lado Eu tenho que colocar alguma coisa desse lado Beleza Lembra que eu falei que eu quero chegar no M Igual a um número Então eu vou deixar Todo mundo que é M desse lado Todo mundo que é número Do outro lado Como que eu faço isso? M Eu quero sumir com isso daqui E é negativo Se eu colocar um M positivo aqui Ele some Ele vai cancelar Menos M Mais M Dá zero Se você está devendo 5 reais E ganha 5 reais Você não está devendo mais nada Você não tem mais nada Zerou Sua conta ficou certa Então aqui eu vou fazer a mesma coisa Eu tenho menos M Então eu vou somar M nessa parte aqui Então aqui eu vou fazer mais M Só que se eu coloquei M aqui Eu tenho que colocar M desse lado Então aqui eu somo mais M também Então nossa equação vai ficar M com M Eu tenho dois M Então dois M Mais 135 É igual a 175 E o M sumiu Ele era negativo Coloquei um positivo Acabou Cortou ele lá E agora? Agora eu vou lidar com o número 135 está aqui positivo Então eu quero tirar ele desse lado Se eu tirar ele desse lado Eu não posso tirar ele desse lado Não tem problema nenhum Só que se eu tirar ele desse lado Eu tenho que tirar ele daqui Para manter minha balança equilibrada Então tire Então tudo isso vai ficar 2M continua o jeito que dá E aí eu vou tirar o 135 aqui Certo? E aí vai ficar 175 Essa parte aqui eu vou tirar o 135 Ele vai cancelar E do outro lado vai ficar menos 135 Então tire 135 desse lado O que eu estou fazendo afinal? Eu estou passando isso aqui que está positivo Para o outro lado negativo Então eu só estou tirando 135 daqui Então tire 135 daqui 175 menos 135 dá 40 Beleza Eu tenho que 2M é igual a 40 Se eu pegar o número de mães que eu tenho E dobrar Eu vou ter 40 Se 2M vale 40 1M vai valer quanto? Tá? Se eu tenho um saco Com um tanto de bolinhas Tá? E aí eu tenho... Vou carregar Hã? Eu preciso pôr para carregar daqui a pouco Tá Não, eu vou acabar esse e começar lá Tá Se eu tenho um saco com um tanto de bolinhas E aí eu tenho dois sacos com o mesmo tanto de bolinhas Dois sacos com o mesmo tanto de bolinhas Seria 2M Tá? Se os dois somam 10 10 bolinhas no total Eu consigo descobrir quanto tem em um saco só Certo? É metade Se 2 valem 10 E eu sei que eles têm a mesma quantidade Um só vai valer quanto? A metade Certo? Então se 2M vale 40 1M vale a metade Então M é igual a 20 O que é M? M é a quantidade de mães dessa parte aqui É esse M aqui Tá? Não é a quantidade de mães total A de mães total é a linha inteira Então e agora? Substitui lá na sua linha Que quer M você coloca 20 Então o M Vira 20 E aqui é a mesma coisa O M Vira 20 Então a quantidade de mães que são professoras 25 As que não são 130 Daqui eu já consigo descobrir a quantidade de alunos Por quê? A quantidade de mães É a quantidade de filhos Então vai ficar 155 155 alunos E se eu tivesse resolvido Ao invés de resolver quase mais Eu resolvo com os pares Tá? 50 menos 20 Dá 30 30 Mais 5 35 Então eu tenho 35 Pares Que são professoras Mais 120 Que vai dar também 155 Se você chegar aqui nesse caso Nessa parte do exercício E der diferente Tá errado Por que que tá errado? Porque você já assumiu aqui Que tava igual Então até aqui você tava certo Você pode ter errado em alguma pontinha daqui Se você errou aqui Aqui vai dar diferente Ok? Por que que vai dar diferente? Porque você já disse lá no meio do exercício Que era igual Então tem que dar igual 155 Então 155 é a quantidade de mães 155 é a quantidade de pais Então 155 É a quantidade de alunos Desligou Desligou? Sim Tava falando que tava muito Nossa Eu achei que tava com 10% Não Eu não conseguia falar Que tava 2 Aí eu tava 5 Nossa Peraí que Mas a gente volta Bom